E aí galera, vou compartilhar com vocês aí mais um vídeo, agora um vídeo indicação, que é o programa Glari Utilities, que é Glari Utilidades, Glari, algumas pessoas já devem conhecer, quem não conhece vai conhecer agora, que é uma indicação que eu indico para vocês aí. Ele otimiza o seu PC, faz uma varredura no seu PC, esse programa Glari, e encontra erros de programas, pastas duplicadas, lixo, ele faz uma varredura e te mostra problemas que podem estar afetando o desempenho do seu PC, você pode estar fazendo limpeza no seu PC, uma espécie de limpeza profunda em arquivos que não é possível você ver, só ele que vai identificar lá. Então, eu vou estar fazendo aí a demonstração dele, que eu recomendo vocês utilizar no seu PC, até o momento é o único programa que eu uso, de confiança, você pode estar lá de boa, não vem vírus, não vem porcaria de Baidu, aquelas coisas, não vem nada, pode estar lá, vou deixar o link direto do site para vocês fazerem o download, que eu vou fazer aqui com vocês, o download, está lá no meu PC tudinho, e vocês vão acompanhando aí o processo de cada função que eu vou estar explicando aí. Bem básico mesmo, para você entender de boa. Então, vamos lá. Vamos começar aqui o tutorial. Então, assim que você clicar aí no link de download na descrição do vídeo, você vai ser encaminhado para esta tela, que é o site, né, Glary Soft. Aqui você vai ter o ícone de atualização, aqui sempre vai estar atualizando, pela atualização aqui, a data, o último modelo, né, que é a versão 5.25 do programa Glary Utilidades. Então, clique aqui no download, fazer download, ó, clique aqui, ó, clique o R, e ele aqui vai começar a iniciar o download aí do seu programa. É gratuito, tá, que é o modo free, tá, que é o modo free, também tem o profissional, que você pode estar comprando também, mas vamos utilizar aqui o free aqui, né. Então, vamos deixar ele iniciar o download, já demorou, ó, cancela. Iniciar de novo aqui, aí, 14 MB, ó, rapidinho vai fazer o download, ele está salvando o download aqui na minha área de trabalho. Muito bom esse programa, eu uso ele já há alguns anos, foi o único com que o meu PC se adaptou bem, né, não teve erro, conflitos com nenhum programa. Tenho vários programas instalados, instalo constantemente, e recentemente acabei formatando o meu PC, e eu não deixo faltar o Glary. A primeira coisa que eu já instalo é o Glary, aqui, ó, já foi feito o download. Vamos instalar ele aqui, eu já tinha ele instalado aqui, eu desinstalei só para seguir passo a passo, ó, instalação, executar, próximo, ele vem todo em português, isso é muito bom também. Ó, eu concordar, selecionar a pasta de destino para instalação, como eu já tinha ele instalado e estou apenas demonstrando, ó, vou selecionar a pasta em que ele ficava instalado aqui, ó. Eu tenho já uma pasta dele aqui, cadê? Se não tiver, eu vou criar uma pastinha só para instalar ele aqui. Você pode deixar ele instalar normalmente aí no seu HDC 12. Eu não tenho nenhuma pasta com o nome Glary aqui, então eu vou criar uma nova pasta, ó, copiar, nova pasta, colar. Só para ele instalar aqui dentro da pasta mesmo. Então, vamos lá, ó. Tá, você pode deixar aí no seu PC instalar normalmente, tá? É que o meu aqui, eu estou fazendo esse esquema porque eu tenho um HDSD e tem muito pouco espaço para eu ficar instalando programas no HD SSD. Então, eu instalo os programas tudo em um outro HD normal de 2TB que tem bem mais espaço. Então, é, ó, vamos instalar, ó, ele vai criar, a primeira opção aqui, ó, criar um ícone no desktop, aqui no desktop, cria um ícone no launch aqui, e aqui, para, vamos deixar tudo marcado aí, ó, não tem problema, de experiência. Executar e ver nota, ó, tudo bem. Ele sempre vai abrir, né, isso aqui para ver a nota, aqui, né, ele pergunta, ó, você vai estar utilizando aí o modo free, né, o pro free, que é o gratuito, que é o básico, para você poder estar utilizando e ver se você gosta ou não. Então, caso você queira que ele tenha a venha mais completo nas otimizações, porque a otimização que ele faz é básica, mas elas são tão boas, que você pode até comprar o modo, o modo completo dele. Eu nunca cheguei a testar o modo completo, porque eu já gostei pra caramba desse free aqui, e eu não cheguei a comprar, porque é em dólar, né, os esquemas, mas você pode estar usando, ó. Então, clica aqui, ó, não obrigado, ele oferece aqui, as opções aí, ó, você paga com cartão de crédito, não sei se aceita Paypal, mas tá aí. Então, ele já vai abrir aqui o programa, se você for comprar, por aqui mesmo você ativa, você compra lá e ativa por aqui, né, ativar, colocar, você vai receber o nome e o código de licença, tá, mas nem precisa, porque do jeito que ele tá aqui como teste, ele já vai fazer um, uma melhora aí no seu PC, aí, um, ele vai, vai, eu vou demonstrar aqui pra vocês, aqui, ó. Então, ele vai abrir aqui, aí, na aba de ferramentas, tá, vamos ter as opções aqui, ó, tá selecionada a primeira opção, limpar e reparar, o seu PC, você, aqui, você vai poder fazer tudo manualmente, tá, uma por uma, você pode fazer uma limpeza de disco, ó, você clica aqui, limpeza de disco, ó, automaticamente, olha aqui o que ele já acha, ó. Ele achou 3.469 arquivos obsoletos, né, total dá 26 gigas, que ele pode tá limpando, ele vai limpar, e, ó, você pode tá vendo o histórico dos arquivos aqui, ó, vamos ver, aqui é o histórico de limpeza, que ele foi, fez a limpeza, como não fez nenhuma limpeza ainda, ó, então, não tem histórico, que eu acabei de instalar. Então, temos, posso ganhar aqui, ó, 26 gigas de espaço no meu HD principal, que é o do HD do Windows 7, ó, e aqui tá, ó, os arquivos obsoletos, ó, que não tem uso no sistema, ó, sabe, por exemplo, você faz download de uma fotinha, uma foto, você clica lá, faz download de uma imagem, ó, vem tudo pra cá. Tudo, ou então, começa a abrir arquivos, joga no lixo, ó, bastante arquivo, você pode tá vendo, ó, o que que é que ele vai deletar aqui, ó. E tudo que ele deletar aqui, ó, não tem uso, é como se tivesse tudo na lixeira, por exemplo, ó, vai ter uns arquivos que é tudo lixeira, ó, tá vendo o desenho aqui de uma lixeira, e alguns aqui dentro do sistema do Windows, ó, dentro da pasta app data. Isso aqui não tem problema, se você não quiser, ó, você pode limpar agora, e reanalisar, ou deixar. Tem as opções aqui que você pode tá marcando, que é as pastas onde ele vai procurar arquivos que possam ser eliminados, sem causar nenhum erro no seu Windows, ele vai saber, tá, cache remoto, ó, eu procuro deixar tudo normal do jeito que tá, eu não marco nada, eu deixo do jeito que tá mesmo, ó, que é um jeito já pra evitar qualquer coisa, tá, porque eu não sou o usuário profissional disso aqui, então, eu deixo assim mesmo. Você pode tá reparando o registro também, ó, só clicar que ele procura erros dentro do registro do Windows, todas as pastas selecionadas ele vai procurar aqui, ó, do lado esquerdo, aqui não tá selecionado, mas se quiser que ele procure, é só, aí você precisa do modo profissional, tá vendo? Então, esse aqui é o modo básico, então, pra você fazer uma análise profunda aqui, ó, de problemas, aí você compra o Glary Profissional Pro, coloca o seu nome, senha, aí ele libera pra você selecionar, e assim, ó, funciona com as outras opções lá, encontrou 13 problemas, eu posso restaurar, ou deixar quieto, tá, mas o melhor é restaurar tudo, só que eu vou demonstrar depois o outro esquema. Tem uma opção de corrigir atalhos, atalhos, ele verifica em tudo, ó, ele já fez a verificação aqui rápido, ó, fazer uma verificação rápida, ó, são atalhos obsoletos, sem uso, você pode fazer verificação avançada, onde ele vai procurar atalhos apenas nos HD selecionados, que no caso tá apenas no HD do C2. Você pode selecionar outros HD aqui, procurar pastas vazias, tá, e assim vai, aí você faz uma, uma limpeza, tem a opção de apagar, tem as propriedades, tudo, você vai mexendo e lendo, o importante é você ler, selecionar tudo, restaurar, e assim vai. O importante é você ler, eu não vou demorar muito nas explicações aqui, não, ó, procurar pastas duplicata, tá, porque se tiver duas pastas iguais aí, ou várias pastas iguais, arquivos iguais, ele apaga uma delas, né, pra você ganhar mais espaço no seu HD, ele procura também pastas vazias, pra que que você vai querer ficar aguardando pasta vazia? Então ele vai procurar, você seleciona onde você quer que ele procura, também, né, ele procura as pastas, pesquisar, ó, vamos fazer uma procura aqui rápida, rapidinho, ó aí, ele achou um monte de pastas vazias, pode ser que alguma dessas pastas aqui não dê para apagar, pode selecionar e tentar apagar, mas eu nem procuro, porque a maioria tá dentro do sistema, ó, do Windows, instalação do Windows, eu nem apago, mas se quiser, né, gerenciador de menos de contexto, daqui eu não mexo em nada, e remover programas, ó, você pode estar fazendo a desinstalação dos programas por aqui também, os programas que você tem instalado no seu PC, ó, ele até mostra, ó, programa novo instalado recentemente, ó, e programas antigos, olha aí, que bacana, tudo novo o programa, pode clicar em um e desinstalar, tem as opções aqui, ó, programas recém instalado, programas grandes, só os programas grandes, os que ocupam espaço em HD, olha só que legal, ele separa direitinho, tá, programas de raramente usados, não tem nenhum, eu uso todos, e atualizações do Windows, DirectX 10 e tudo mais, tá, pode remover, atualizar, modificar, e assim vai, vai lendo aí, tem a segunda opção, otimizar e melhorar, aqui é o gerenciador de inicialização, que gerencia programas que iniciam com o sistema, assim que você liga o seu PC, ele vai carregar apenas os programas que estiverem, ativada aqui, ó, como tá tudo ativado, ó, caso você inicie o seu PC, e algum programa, começa a aparecer aquela janelinha aqui no meio da área de trabalho, sabe, não foi possível carregar o programa direto, não foi possível iniciar tal programa, então, se estiver enchendo muito o saco, você pode tentar desativá-lo aqui, caso você não utilize ele, você desativa, e, reinicie o PC, ó, ou a deixa ativada, se quiser eliminar também, ó, tem as opções aqui embaixo, tá, então, olha aí, ele ainda mostra aqui o tempo de inicialização, 25 segundos, o meu Windows inicia, quando eu ligo ele na tomada aqui, aperto o Power, ele reinicia em 25 segundos, né, eu uso HD SSD, em RAID, zero, 2 HD, então, ele é bem rápido, você pode estar otimizando memória também, aqui, otimizar, vou aumentar tudo aqui, deu 31 mil megas, porque eu tenho 32 gigas, ele vai dar uma limpada aqui na memória, aqui eu deixo habilitado, aqui eu também deixo habilitado, para ele ficar sempre fazendo a limpeza, não preciso mexer em nada aqui, toda vez que eu iniciar o Windows, ele vai fazer isso aqui automaticamente, tanto que vai aparecer essa janelinha aqui, como eu ativei agora, ele até indica o uso da memória, e o tempo de memória livre, tenho 31 gigas ali, tá, e o uso da memória aqui, muito bom isso aqui, desfragmentador, você lê, ele explica direitinho o que vai fazer, corrigir erros estruturais, recupera espaço, muito bom, tá, isso aqui é muito bom, mas isso aqui é para a memória, ele vai desfragmentar a memória, não é HD não, tá, você está na opção aqui, de memória, aliás, de memória não, estou confundindo, desfragmentar o registro do Windows, para acelerar o seu computador, olha só que legal, clica próximo, não haja, vocês tem que ler, não pode ter programa aberto, para evitar erros, salve todos os trabalhos, tudo mais, aí você pode apertar ok, mas eu já vou fechar, porque como eu estou gravando, eu não quero evitar erro, porque o programa está ligado, aqui o gravador, você pode verificar disco, verificar um, ou seleciona, tenho quatro HDs aqui, e verificar, por erros, erros detectados, serão automaticamente corrigíveis, olha só que legal, muito bom, e atualização de software, que ele atualiza, o programa Glary, aqui, tem segurança, eu estava aqui, segurança, eliminar rastros, evidências e cookies, caso você queira, vixi, Maria, 2.668 problemas de privacidade, que são os rastros, onde você visita, páginas da internet, tudo, só tem só um quadradinho, marcado aqui, tem outro aqui, do internet explore, das páginas da web, que você vai, ali, são os caches, pode estar eliminando, para ganhar mais desempenho, nas suas navegações, remover permanentemente, arquivos do computador, você pode recuperar arquivo, excluídos acidentalmente, proteger os arquivos, assistente de navegador, recuperar ajustes modificados, monitorar processos em execução, temos a outra opção aqui, arquivos e pasta, análise em espaço de disco, esse aqui é muito bom também, vamos aqui, vamos ver o que tem aqui no SSD, ok, ele analisa, o espaço, e olha só, aqui, você seleciona, aqui ó, você seleciona, eu tenho 4 HDs aqui, selecionei o do Windows 7, onde está instalado o Windows, ele vai mostrar o gráfico, olha só que legal, eu gostei bastante disso aqui, porque dá para mim, saber o que é, que está ocupando espaço, dentro do meu HD, então, temos aqui, o que está ocupando mais espaço, é esse vermelho aqui, ó, 31%, então, é esta pasta aqui, ó, usuários, 31% do HD, e aí tem os bagulho do sistema, do Windows, e C2 ponto, ó, você pode clicar com o botão direito, e explorar, e olha aqui ó, usuários, ó, e o que que tem aqui, dentro da pasta usuários, aqui, hein, que está ocupando, tanto espaço, pelo menos, eu já sei que a pasta usuários, aqui tem, tem coisa, tem propriedades, aqui, programas e tudo, aí você pode explorar mesmo, aqui é um usuários, um Windows, praticamente, aqui é a área de trabalho, ó, deixa eu ver o tamanho da área de trabalho, ó, eu sabia, ó, a área de trabalho, já tem 41 GB, só aí você clicando aí nas pastas, propriedades, botão direito, ó, você vê, qual é o que está ocupando bastante espaço, ó, as pastas, tudo tem, está com tamanho pequeno, ó, 11 MB, mas a área de trabalho, que é onde eu tenho esses jogos aqui, do GTA aqui, ó, os três aqui, é ele que está ocupando espaço, ó, 42 GB, eu já achei, ó, a pasta, está vendo, porque se eu abrir a área de trabalho aqui, ó, vai mostrar aqui, ó, GTA, GTA, um GTA tem 11 GB, o outro GTA aqui, tem 14, o outro GTA aqui, está original, aí, mais a soma desses outros programas aqui, que é tudo que está aqui, dá os 42 GB, facinho, está vendo, muito bom, facinho, esse daqui não tem jeito, porque é do Windows, esse daqui também, mas o que for pasta, dá para você dar uma olhadinha, pode ser que alguma pasta ou outra, não te dê permissão, para você, está visualizando o que tem dentro, que é para evitar erro aí no seu PC, tá, você pode selecionar os outros HD, ó, olha, olha só que bacana aqui, tem um HD de, de 2 TB, nesses 2 TB, 42% do, 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 do HD, está ocupado, ó, quase a metade, quase 1 TB, né, deve ter uns 800 a 700 MB ocupados, só numa pasta aqui, ó, que é GTA Mods, ó, vou aqui, explorar, botão direito, explorar, e ó, essa pasta Models aqui, onde eu estou cheio de mods aqui, ó, aí já tem, 483 GB, aí, olha só que legal, muito bom também, olha só que as instalação, muito bom, ó, total, ó, total de GB do HD, ó, livre, dividir arquivos, grandes em partes, tá, se você quiser, tá, dividindo os arquivos, em partes, para depois uni-los, para separados, para tirar de um HD que está, sem espaço, dividir entre dois HD, ou algo parecido, e localizar, aqui é para fazer pesquisa mesmo, igual do Windows, igual pesquisa aqui, e o sistema aqui, que é informações do seu sistema, o que você tem no seu PC, meu processador, memórias que eu uso, placa-mãe nova, que eu adicionei recentemente, para poder fazer o SLI, de duas GTX 590, e a versão do Windows, ó, serve-se para aqui, ó, é muito bom para quem estiver procurando as informações do seu PC, né, dispositivos do sistema, aqui, explica também, processador, os oito núcleos funcionando, tá aqui, ó, bacana, memória, drivers, vídeo, tem várias informações legais aí, muito bom isso, muita gente que não sabe como pegar essas informações, o Glary já, te ajuda, fazer backup do registro, restaurar registro, reparar arquivos, backup do sistema, restaurar o sistema, isso aqui parece ser como, aqueles pontos de restauração, só que esses backups aqui, ele vai criar um, como se fosse um disco de instalação, aí no seu PC, se eu não estiver enganado, é bem grande, é gigas, que pode ir, dependendo da quantidade de arquivos que você tiver aí, você vai precisar de um espaço bom, para poder fazer uns backups, do seu sistema do Windows aí, talvez mais de 4GB, eu não tenho certeza, mas é isso aí, bom, aqui é só nessa aba de ferramentas aqui, o importante é vocês lerem, tá, vocês lerem, vocês já vão saber o que fazer, temos aqui, ó, você não quer ficar mexendo aqui, você pode vir aqui, manutenção em um clique, que é a melhor opção, isso aqui vai vir desativado, vocês podem estar ativando, tá, para ele poder reparar o disco, provavelmente vai vir desativado, para quem está lá pela primeira vez, aí você pode clicar aqui, procurar, ele vai fazer todas essas funções aqui, tudo isso aqui, limpeza de disco, reparar, corrigir, aliás, ele vai limpar e reparar, otimizar a memória, segurança, ele vai fazer tudo isso aqui, que está aqui, resumido aqui, nessas opções, eu vou procurar, ele já está procurando as pastas, ele vai limpar e reparar, fazer limpeza, ele vai reparar registro, vai procurar pastas duplicadas, vazias, na lixeira, e vai ver se tem erro também, no reparar registro, aqui ó, vai ver se tem erro, reparar disco, remover, spyware, ele vai fazer tudo, apenas aqui ó, muito fácil, ele vai fazer tudo automaticamente, olha aí ó, os 13 erros, está vendo, os 48 problemas, e arquivos temporados, aqui no HD, e olha só, e deixa eu, mostrar aqui ó, tem um menu aqui, né, centro de restauração, ajuda, site, tudo, configurações, aqui você, pode estar selecionando, para ele iniciar, quando você iniciar o Windows, o seu PC, ou não, deixa selecionado, ele pode estar baixando atualizações, do Glary, outra coisa legal, é que esse programa Glary, ele encontra também, atualizações, para outros programas, que estejam instalados, no seu PC, tá, ele vai aparecer aqui, toda vez que você reiniciar o PC, e ele, encontrar, algum programa novo, que você já tem instalado, ele vai aparecer aqui, uma janelinha aqui, indicando ó, você tem, três ou quatro atualizações, ou uma atualização, você clica na janelinha aqui, que vai aparecer aqui, tá, aqui você não precisa ativar nada, você só dá uma olhadinha aí, para você ver, para você conhecer ó, tipo aqui ó, opção de reparar disco, você seleciona, todos os HD que você tem, tá, você pode estar selecionando, para quando você vir aqui, ele procurar, então, quando aparecer a janelinha aqui, você clica nela, e você será encaminhado, para esta página aqui ó, e aqui vai aparecer, todos os programas, que você, tem, para poder atualizar, tá, como Adobe Fest, lá, o WinRal, o, 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 o PaintNet, ele procura, esse PaintNet, ele já achou para mim, a atualização desse PaintNet, então, aí é só você clicar aqui ó, no verdinho, que ele vai baixar as atualizações, muito bom isso também, assim você não precisa ficar, procurando atualizações, e aqui ó, você quer ver se ele vai, fazer essa limpeza mesmo ó, você, ó, vou abrir aqui o computador, tá, esse aqui é o HD ó, onde ele está fazendo a limpeza ó, reparem ó, 223 gigas, ele está utilizando 84 gigas, ponto 200 mega, e agora eu vou fazer a limpeza, se ele vai remover aproximadamente aqui ó, 27 gigas seria, ele vai ter que diminuir aqui, e ganhar um pouquinho de mais espaço aqui para mim ó, ó, então eu vou fazer a limpeza aqui ó, vou reparar, eu estou com o Windows, eu estou com, com, o Google com a minha aberta, eu vou reparar, ele vai reparando ó, solucionando, todos os problemas, se o seu PC nunca fez esse tipo de coisa no seu PC de limpeza, então pode ser que com certeza vai demorar para dedéu aí no seu PC, porque ele vai procurar tudo que tiver de problema e vai reparar, caso você nunca tenha feito nenhum tipo de limpeza, otimização, ou mesmo se você já tenha feito otimização, fica de olho aqui ó, no HD aqui ó, olha aí, viram? Aumentou, olha só que legal, ele me arranjou mais espaço no HD ó, está vendo? Isso que é bom, vocês viram que aumentou mais espaço aqui, ele estava com 80 e pouco ó, subiu para 90 gigas aqui, 94 gigas, então o negócio funciona mesmo, e eu até esqueci o que eu estava falando, então, às vezes ele pode pedir para fechar o Google Chrome, você pode estar fechando, para poder fazer a limpeza também, do Google Chrome, ele faz também limpeza, então, então, se você nunca fez limpeza no seu PC, ou utiliza outros tipos de programa para fazer limpeza, eu também recomendo vocês usar o Glari, nem que seja por uma vez no seu PC na vida, eu uso de, quase que todo dia eu passo uma revisão aqui ó, porque, como eu estou sempre mexendo aqui, fazendo minhas edições, jogando coisa no lixo, e instalando mods, e instalando programa o tempo todo, então, pode aparecer um errozinho ou outro aqui no registro, pode aparecer um rastro ou outro, ele achou um rastro aqui em algum lugar, detalhes, aí ele mostra aqui ó, arquivo temporário, aqui alguma coisa da internet ó, olha ó, arquivos da internet ó, provavelmente era a página lá do Google Chrome, se você for, eu gosto de ficar entrando em Facebook, principalmente, essas páginas aqui ocupam bastante, cache aí, da memória aí, por exemplo, então, passe uma vez o Glary aí no seu PC, provavelmente quem estiver passando pela primeira vez, vai demorar pra caramba, para ele encontrar tudo, tá, e faça a limpeza por aqui mesmo, já vem aqui ó, manutenção de um clique, não precisa nem vir aqui, só se você estiver curioso em aprender mais aí, então vem aqui, manutenção, procurar, e, otimizar aí o seu PC aí, garanto que vai ajudar bastante, tá, eu recomendo, então, beleza, então galera, então, fui, e, antes de eu ir, recomendo também, sempre, estou recomendando, pessoal aí, se vocês quiserem ver também ó, vejam esse vídeo, que eu vou deixar na descrição aí, do, deste vídeo aí, abaixo da tela do vídeo, ó, para você estar, aumentando o desempenho do seu PC, é um tutorial básico de configuração, para mais desempenho no seu PC, tá, então você pode estar, vendo este vídeo também, que eu vou estar, deixando aí na descrição, ok, aí você vai aumentar o desempenho do seu PC, e é isso aí, agora sim, fui!